Eu fico doida quando você olhar pra mim Me sinto louca quando se aproxima de mim Eu é, eu é, não há mais nada que me faça vibrar Eu é, eu é, mais do que sua maneira de me amar Chegou a hora de acender o forno Chegou a hora, você é meu sonho Taratatata, é, taratatata Taratatata, é, taratatata Ratatabumba, você me diz que eu sou uma bomba Eu vou te amar e nada vai me parar Não vai escapar que sou malandra Sou eu que eu vou mandar Você faz custoso e eu quero gostar Mais perigoso que você não há Chegou a hora de acender o forno Chegou a hora, você é meu sonho Taratatata, é, taratatata Taratatata, é, taratatata Taratatata, é, taratatata Taratatata, é, taratatata